Eu começo a cantar... As manhas e as manhas, o sabor das matas e das maçãs. As manhas e as manhas, o sabor das matas e das maçãs. E dorme sereno, um sereno sonho. De onde é que salta essa voz tão risonho? Da chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato do medo, da perda é tristonho. Mas que o sol resgata, arde e demê. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. É teu destino, é tua senda. Onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história. Fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores. Da tua voz macia placas dores. Espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras. Sete lagoas, mel e brincadeiras. Espumas, ondas, águas no teu mar. Espalha, herória. Música Música Fazenda, teu destino é tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória e acende os corações Assim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Relayá Relayá Vem das campinhas, onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão risonha E dorme sereno No ser é um sonho E dorme sereno No ser é um sonho Obrigada Obrigada Olá pessoal Estamos começando mais um programa Rejane e Pison Um programa bombom demais Hoje estamos homenageando as mulheres Como você pode ver no fundo do programa Homenagem às mulheres Agora é o mês de março Estamos entrando quase no mês de março Homenagem às mulheres Mas não deixamos de homenagear os homens também As crianças Todas as pessoas inclusive Bom, quero agradecer a Deus por mais um programa Pela vida, pelo amor Por vocês estarem aí bonitinhos assistindo a gente Quero agradecer a sua audiência Muito obrigada A gente tem notado que a audiência tem aumentado a cada dia E agradecemos demais o carinho e o amor de todos vocês Nós amamos muito vocês, viu? Agradeço a todos aqui da técnica Nosso querido vovozinho Não posso deixar de agradecer Tornar o nosso programa lindo, maravilhoso Muito obrigada ao nosso querido cantor que está aqui hoje Vai participar do nosso programa Grande amigo, um grande companheiro Gente, um companheirão, viu? Amigão da gente Pessoal da Rádio Orvalha vai se alegrar com a presença dele aí Maria Cristina Todos vocês aí, viu? Gente, fica ligadinho Nosso programa está bonito Até o final do programa Tá bom? Vocês vão conhecer um novo cantor também Vamos ver se a gente consegue jogar pelo menos um link desse cantor no ar Para vocês conhecerem Ele canta muito bem E, gente, eu quero agradecer demais Aos comentários A galera ter escutado aquilo que a Rejane pisou A gente sempre fala as coisas com todo amor Com todo carinho, não é mesmo? Agora, nessa pandemia A gente tentando evitar aglomerações Não tem plateia Então eu sugiro a todos vocês Que usem as máscaras Que passem álcool gel Que se cuidem Não andem em aglomerações O que vocês puderem fazer Para proteger aqueles que você ama A sua família Você deve fazer Mas, em primeiro lugar Antes de tudo Confie em Deus Porque Deus está cuidando de você Está cuidando da sua família Então tenha sempre fé Sempre confiança Você que está aí passando um problema Que está num hospital Ou em algum lugar Passando alguma dificuldade Eu te digo Confie em Deus Porque esse momento ruim Vai passar Vai passar É como diz Como todos dizem Depois da tempestade Vem a bonança Então, aguarda só mais um pouquinho Logo você vai estar bem Vai estar tudo bem E dê lugar para que Deus Faça a obra na sua vida, viu? Tenha pensamentos positivos Sempre pensamentos alegres Sempre pensamentos do bem Sempre pensando Não, vou ficar bem Tudo vai ficar bem Todo esse mal Vai passar Não é mesmo, vovô? Então, bom Agora a região de pisão Vai cantar uma música Mais alegre Para depois chamar O nosso querido cantor aqui Não é mesmo? Vamos cantar Para a gente se alegrar Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mais de cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Aí galera Esse programa veio pra alegrar a sua vida Pra trazer boas palavras Pra trazer pensamentos positivos Pra trazer autoastral Não é mesmo? Vamos chamar o nosso querido cantor aqui Ele vai cantar pra vocês também Vai trazer uma moda boa de viola Que eu amo demais E sei que vocês também gostam demais Vem pra cá Vanderlei Souza É isso aí É isso aí Tudo bem? Mais de uma vez Para participar do seu programa aqui E boa noite Boa noite internautas Primeiramente aqui Eu queria mandar um abraço aqui Pra Divanete Leite Que está ali na live Vicente Leite Terezinha Maria de Assis Maria do Carmo Neuza Faria Aparecido Fioravante Edna Nunes Dourado Luzinete Cassimiro Aparecida Rabelo E Cristina Maria Cristina Lá em Uberlândia Não sei se ela vai estar assistindo hoje Porque eu não falei Que ia estar participando aqui do programa Não estava muito legal E tudo Então eu Vim mesmo Só pra Você me convidou Falei Não Vou dar uma passada lá Mas é isso aí Então um abraço aí Pra Areda A Eurim Meirelles Antônio Carlos Consone Pessoal da Comitiva De Uberlândia Da página Feite Nejo Helena Grola Maria Cristina Cristina Enfim A todos vocês aí Depois daqui a pouco Eu pego mais o nome de alguém Esses que eu falei o nome aqui São pessoas que estão ali Assistindo na live Tá bom? Então é isso aí É isso aí Quero mandar um beijo Um abraço Pra toda a galera Que está aí na live Pra todos que estão assistindo Que né Que estão participando da live E todos que estão também assistindo Participando da nossa querida TV Amaral Ao vivo Dos nossos Depois sobe pro YouTube Pra os nossos queridos fãs e fãs E a galera que assiste Muito obrigada Um beijo a todos Vamos então cantar Vamos lá Vamos lá Bora Vamos lá ao vivo Anderley Souza Uma noite serena escura Quando em silêncio Duramos amor Quando em silêncio Me deste um abraço Nos despediu Correndo de dor As estrelas O sol e a lua Estremunham Perdoe tão fiel Hoje volto Encontro um casal Mas de sorte Feliz Queria mandar um abraço Porque assim Exige a lei Quero ser Sincera Meu esposo Mas em silêncio Por ti Chorarei Ao estar Nos braços De ouro E o remorso Para te apertar Peço a Deus Que te mate Dormindo Pois não é Minha Menor Será É isso aí Fizemos a última Viagem Foi lá Pro sertão De Goiás Foi eu E o Chico Mineiro Também Foi o Capataz Viagem Muitos dias Pra chegar Em ouro fino Aonde Nós Passamos A noite Numa Festado Divino A festa Estava Estava Tão Boa Mas Antes Não Tivesse Vido O Chico Foi Baleado Por um Homem Desconhecido Larguei De comprar Boiada Mataram O meu Companheiro Acabou O som Da viola Acabou Seu Chico Mineiro Depois Daquela Tragédia Fiquei Mais Aborrecido Não Sabia Da nossa Amizade Por que Nós Dois Era Unido Quando Vi Seu Documento E Cortou Meu Coração Vem Saber Que O Chico Mineiro Era Meu Legítimo Irmão É É isso aí Gente Gostaria Que Também De mandar Um abraço Aqui Para Carlos Evanei Carlos Evanei É um amigo Lá Da Lucinete Cassimiro Do estado Rio de Janeiro E ele É um Cover Nato Há muitos Anos Que ele Canta Só música Do Roberto Carlos E ele Faz muito Trabalho Ali Ele Vai Estar No Teatro Rival Rival Agora Dia 8 Parece Março E Aproveita Lucinete Você vai Estar Lá Manda Um Abraço Para Ele Por Carlos Evanei Sempre Está Falando Meu nome Lá Ele Faz Muito Trabalho Na Balsa Rio De Janeiro Niterói Então Aquele Abraço Para Ele E Espero Que Um Dia Passando Essa Pandemia Quem Sabe Ele Vem Aqui Para São Paulo Então Aquele Abraço Carlos Evanei A Todos Vocês Do Rio de Janeiro É Isso aí Continua com a gente Vem A Aquela Rosa Que Tu Veste Com Carinho Plantei Em Poucos Dias Ela Brotou Pensando Em Ti Eu Chorei O Meu Amor Pela Roseira É Igualzinho Ao Seu Todas Tardinhas É Meu Degava Lindos Bordões Florescer A Primavera Foi Se Acabando E A Roseira Secou E Tu Também Me Esqueceu Com Outro Homem Casou Triste Chorando Vejo A Roseira Só Teus Espinhos Ficou Malvado Espinho Quem Meu Peito Gravou Amor A Primavera Nois se acabaram e a roseira secou Beto também me esqueceu Como outro homem casou Triste e chorando, beijo a roseira Só teus espinhos ficou Malvadesquinho Que em meu peito gravou Vanderlei Souza, canta mais uma pra gente? Vamos lá então Você que manda, né? Vai lá então, vamos lá Olha só, a galera tá gostando Mil coraçõezinhos Um abraço a todo o pessoal da live aí É isso aí Programa Região Episódio Lembrando que dia 4 do 3 é o meu programa Você está convidado, vocês quiserem cantar Obrigada Nesta noite eu canto serenata Pra você minha mulher amada Que deitada sozinha em seu leito Com minha voz tão apaixonada Eu lhe peço desculpa Eu lhe peço desculpa, meu bem Por lhe causar tanto desabor O ciúme é o grande problema Das nossas brigas de amor Por favor, oh minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Se você soubesse meu amor Da emoção que sinto agora Ao vê-la linda e atraente Nesta bonita manhã de aurora Abraça e me beije, meu bem Nesta noite tão maravilhosa Vou deixar tua boca querida E lhe oferecer um botão de rosa Por favor, oh minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Aí, Vanderlei Todos os internautas, aquele abraço pra vocês aí, tá? Mandar um abraço também aqui Pro meu grupo lá no WhatsApp, né? Tem um grupo lá, Vanderlei Souza Grupo Eu mando um abraço Não vou falar o nome, porque tem muita gente Mas eu não lembro o nome de todo mundo Mas todos sejam abraçados, tá? O J. Fonseca, lá em Vazante Trabalhando na Rádio Liberdade Liberdade FM Então ele Ele sempre Toca a minha música Então aquele abraço pra ele E o João Reis Aqui no Vidas Cruz O Valsir Rosário Lá em Porto Alegre Então é assim De uma forma geral A todos vocês Aquele abraço Tem o meu grupo lá O grupo Rádio Hervalia Pessoas compartilham lá Né? Deixa eu ver claro Que é só negócio de música e tal, né? E tem pessoas que às vezes confundem Lá é negócio de grupo E vem com outras coisas Que não tem nada a ver Aí não tem como Mas é isso aí É isso aí Vanderlei Eu quero que você dê uma palavrinha Pra galera aí Aquele pessoal que tá precisando De uma palavra amiga De amor De carinho Dá uma palavra pro pessoal É, nós estamos Quanto eu vou ali nos bastidores Ver o negócio É, o negócio é o seguinte, gente Nós estamos vivendo No mundo Uma situação muito difícil, né? Realmente As pessoas Gostaria de Às vezes ficar lembrando Como é que era Um ano, um ano e meio Dois anos atrás E as coisas hoje em dia Totalmente ninguém tem Tem Como diria assim É Fica só pensando agora A vacina, a vacina, a vacina Tudo bem que a vacina já está aí Com certeza daqui a pouco Nós estaremos vacinados Mas isso vai custar passar, gente Porque foi uma coisa que veio no mundo Mudou totalmente A maneira de pensar das pessoas E é um perigo A pessoa tem que se cuidar Lave bem as mãos Né? Use máscaras Evite aglomerações Tá? E E é isso aí Primeiramente Coloca na mão de Deus Porque sem Deus também Nada é resolvido Entendeu? Então é isso aí Coloca na mão de Deus Faça a tua parte E no mais Também não fique colocando Muito isso na cabeça não Porque Tudo que você coloca demais Na cabeça Negativamente Pensando Só no lado negativo Digamos assim A tendência é piorar a situação Então é o seguinte Procure se alimentar bem Na medida do possível Para ter uma imunidade Um pouco Alta Né? Uma boa imunidade E no mais Coloca na mão de Deus E toca o barco Vamos que vamos Pode também ficar Só pensando nisso aí não Certo? É isso aí Regiane Oi Colaborando Um grande amigão E canta demais E eu gosto demais E eu gosto demais Essas músicas Raiz aí Modão Todo mundo gosta É O pessoal também gosta Do seu trabalho Você canta bem E tal Então Estamos kit Como se diz Obrigada E o próximo dia 4 Do 8 Eu farei o programa Não sei que aconteça Alguma coisa Mas está marcado Para o próximo dia 4 Se você quiser Participar Fique à vontade Muito obrigado Pelo convite É uma honra Virei sim Virei sim Obrigado Obrigada meu amor Deus abençoe Vanderlei Souza Gente Agora vamos continuar Com o nosso programa Agradeço demais A audiência De todos vocês Agradeço a todos Que colaboram Para o nosso programa Ficar cada vez Mais bonito Muito obrigada Gente Fica ligadinho aí Tá bom Vocês vão gostar De mais desse programa Ainda vai ter Muita palavra amiga Aqui para você Tá bom Escuta Bom Vamos chamar Agora o nosso cantor É Isso Um beijo Um beijo Um abraço A galera aí Da live Minha querida Maria Cristina Meu amor Um beijão Sabe que eu te amo né Beijo Helena Grola Seus filhos Sua família Coisa mais linda Eu fico Sempre vendo Essas postagens Dela Viu Vanderlei Bacana demais Viu Os meninos Os filhos dela Também cantam bem Espero que um dia Eles possam vir Aqui no nosso programa Gostamos de todos os estilos Inclusive do sertanejo Do country Do country Gente vamos ouvir Vem pra cá Everson Lima Vem pra cá Opa Tudo bem Tudo bem Obrigado pelo convite Olá pessoal Tudo bem Prazer Prazer tê-lo aqui No nosso programa Prazer do meu Poder Mostrar meu trabalho Pra vocês aí Nesse programa maravilhoso Aqui junto com você Obrigado mesmo Muito obrigada Muito obrigada Então vamos ouvir Everson Lima Depois a gente conversa Mais um pouquinho Vamos sim Vamos lá Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Porque posso te dar amor Sem fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chores mais Vem pra mim Vem Não sofra Não tente Não chores mais Meu Deus Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer Te faz sofrer E até chorar Não chores mais Vem pra mim Vem pra mim Não sofra Não pense Não chores mais Não chores mais Meu Deus Não chores mais, meu bem Sucesso, hein? É, Wilson Lima, continua com a gente Vamos que vamos Bora Obrigado por tudo Vamos tudo junto, hein? Mas um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Como foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Você vai me ouvir gritar Pra que? Pra que tentar fugir de mim? Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Pra que tentar fugir de mim? Pra que tentar fugir de mim? Que lindo, gente! Canta demais! Falei pra vocês! Obrigado, obrigado! Continua com a gente! É, Marcelina! Vamos lá! Os botões da blusa Que você usava Meio confusa Desaportuava E a pouco a pouco Me deixava ver No meio de tudo Um pouco de você Nos lençóis macios Amantes se danam Travesseiro solto Roupa pelo chão Braços que se abraçam Boca que murmuram Palavras de amor Enquanto se procuram Chuvia lá fora E a capa perdonada Assistia tudo E não dizia nada E aquela blusa Que você usava No canto qualquer Tranquila e esperava 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 Nas redes sociais Opa! Contato para show São Paulo aqui DDD11 Telefone é 949-57-7294 Redes sociais também Posso falar? Sim, claro! Youtube Everson Lima Pode procurar que você vai achar lá rápido Escreveu Everson Lima Aparece já de cara assim ó Everson E Face também Everson Lima Instagram Everson Lima 10 Muito bacana Amo ouvir você cantar Canta demais Gente Que moço canta muito Vamos Vamos prestigiar Vamos lá Compartilhar Dá aquele likezinho né? Vamos compartilhar gente Eu sei porque Eu tô vendo lá na audiência Tá estourando a audiência Nosso programa Agradeço muito A todos vocês Viu? Muito obrigada Obrigada demais Obrigada mesmo Pelo carinho Pela Rejane Pison Pelo nosso programa Rejane Pison Então Everson Conta pra mim Conta pra gente Todo mundo quer saber Você já gravou algum CD? Tá gravando? Como é que é? É Eu gravei Eu tô no terceiro CD já Certo E eu tô gravando outro agora também Nesse começo de ano aqui Nessa Infelizmente essa epidemia horrível né? Mas estamos Sim Estamos indo pra cima né? Não pode desistir Não Umas músicas tops Eu canto muitas músicas assim Clássicas antigas né? Tá Músicas mais Batogalena Reginaldo Rossi Como cover né? Sim Eu sou apaixonado por músicas antigas Amado Batista Nossa, nem se fala então Vai tudo embora junto Nossa, eu amo Amo demais Modão Eu canto também Canto forró também Tudo que você imaginar A gente canta Bacana demais Não pode deixar bastante E aproveitar a oportunidade também Quem quiser baixar as músicas Do Everson Lima No aplicativo Palco MP3 Pode ir lá Que tem mais de 60 músicas lá Que eu gravei lá Pra vocês assistirem Vocês curtiram Ai que lindo Lindo demais E você tem alguma coisa autoral Ou ainda tá pensando? Tenho, tenho sim Tem algumas autorais sim Bacana então Eu canto bastante E aproveitar a oportunidade Que você vai me convidar de novo aqui Vou vir com certeza Você já está convidado Vou cantar uns autorais também Pra vocês curtir aí Junto com o Everson Lima É isso aí É isso aí Então vamos ouvir mais uma canção Mais uma música Vamos que vamos Everson Lima cantando pra gente Vamos lá Eu sei Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Eu sei Mas sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando Sua ausência Na esperança dos bom ventos te soprar Lembrar de mim Lembrar de mim Saber que ainda existo Lembrar de mim E agora Estou sozinho reclamando Sua ausência Na esperança dos bom ventos te soprar Lembrar de mim Lembrar de mim E saber que ainda existo Lembrar de mim E saber que ainda existo Show Show Everson Lima Você viu Os clássicos do Amado Batista Não tem igual O rei amado Por isso que o nome do homem é amado Que não tem jeito Não tem jeito O nome do cara é sensacional Não tem jeito Sem palavras É multidão que acompanha ele Que ama E a gente também Não tem como não gostar Exatamente Não tem como Então Everson A gente gostou demais Eu estou vendo que a galera gostou demais A nossa audiência aumentou Obrigado aí Eu espero que você volte Com certeza Voltarei Ficar ligadinho nos programas Regione Pison Que o Everson Lima Voltará para cantar aqui com a gente E agradeço Mais uma vez pelo convite Nossa Eu que agradeço a sua presença É um pouco difícil chegar aqui Mas Toma queijo Não tem misturado Mas é bom né É verdade Depois Depois da luta Sempre vem as grandes vitórias Com certeza Sempre vem as grandes vitórias Depois de lutas Mas é assim mesmo É normal É assim mesmo E já está convidado para o próximo programa Depois a gente vai agendar lá E aí a gente vai passando também para vocês galera Para ficarem por dentro dos nossos programas Eu queria aproveitar para o Dudar também E falar que eu vou gravar uma música Aliás Eu gravei uma Vou gravar outra E tem uma também aliás Junto com o meu filho Que eu canto Do Paulo Sérgio Meu filho desse que me proteja Eu quero vir aqui e lançar ele no seu programa aqui Junto com ele aqui Olha Se me der a honra eu vou vir com ele aqui Para a gente cantar essa música maravilhosa Vamos amar Uma música muito bonita Muito bonita mesmo Ok Pode trazê-la A gente vai combinar assim Aí galera Fiquem ligadinhos aí Que o Everson voltará Com mais músicas maravilhosas E ele canta lindo demais Não é mesmo galera Fala a verdade Pena que não pode ter plateia né Que pena Que pena Se tivesse eles estariam aplaudindo Vocês estão em casa assistindo aí ó Obrigado pela audiência de vocês aí Obrigado mesmo É isso aí Então muito obrigada pela sua presença Obrigado você mais uma vez pelo convite Muito obrigada Fiquem com Deus Deus abençoe todo mundo vocês em casa aí tá bom Obrigado mesmo Muito obrigada Nossa que agradecemos Muito obrigada Até mais Valeu Tchau Tem presença de palco né galera Gente Tem presença de palco Canta bem E as músicas agradam Não tem como não dar certo né Fala a verdade É sucesso Isso daí é sucesso mesmo Agora a Rejone Pison vai cantar uma música Em homenagem a todos vocês que estão assistindo né E também a galera da live Nossa linda galera aí que tá acompanhando o programa Rejone Pison Muito obrigada gente Obrigada Minas Gerais em peso aí Muito obrigada a todos vocês Vamos lá então Vamos cantar Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso e você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolis Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Com medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A minha paz A nossa vida deve ser de alegria A nossa vida deve ser de alegria A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A minha paz A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Não posso mais viver assim sempre chorando Não posso mais viver assim sempre chorando Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A sua audiência mais uma vez Obrigada Gente Pelos comentários Obrigada Pelos likes Pelos coraçõezinhos Pela participação Muito obrigada Inclusive Pelos pedidos Que agora A Rejane Pison vai cantar mais uma canção Para encerrar o programa E são pedidos Que a galera pediu Então agradeço demais Inclusive o pessoal de uma rádio aí também Que pediu E gente Eu quero mandar um beijo abraço para você Adalberto Suzano Tem falado comigo Muito obrigada também Pela sua participação Muito obrigada a todos vocês Nosso querido cantor João Monteiro Calvóia apaixonado E a toda a galera que também Tem falado comigo E tem prestigiado o nosso programa Tem elogiado o nosso programa Muito obrigada a todos vocês Gente, levanta a cabeça Levanta a cabeça Não abaixa a cabeça não Sabe? O seu problema É muito pequeno Na frente do Deus Que você tem Tá vendo? Não é mesmo vovô? Qualquer problema Se torna pequeno Na frente do nosso Deus Então gente Levanta a cabeça Pensamento positivo Gente Esse problema A gente vai passar A gente vai passar Gente Vamos passar cantando Não é mesmo? Vamos passar nos alegrando E tendo certeza De que Deus está sempre com a gente Que Deus sempre envia os anjos dele Para nos proteger Tá bom? Gente Que Deus abençoe seus lares Suas vidas Suas casas Suas famílias Que Deus derrame do amor dele Na vida e no coração De todos vocês E vocês possam Se alegrar E amanhã dizer Graças a Deus Eu venci Passei E hoje está Tudo bem Não é mesmo vovô? Um beijo Um abraço A todos vocês Da cantora Resonem com o dom Amo vocês 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 A minha vida que me guia para o céu, para a eternidade. Quero, tuas bênçãos receber, teus segredos conhecer, Deus meu, Deus meu. Num lindo paraíso, viverei contigo, ao teu lado, meu Senhor. Eu sei que és tudo pra mim, não duvido deste amor, eu vou lá na cruz, eu sei que és o próprio amor. Luz da minha vida que me guia para o céu, eu sei que és tudo pra mim, não duvido deste amor, eu vou lá na cruz. Eu sei que és o próprio amor, luz da minha vida, que me guia para o céu, para a eternidade. Para o céu, para o céu, para a eternidade. Pra a eternidade. E aí 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 E aí